Olá, queridos alunos do sexto ano! Estamos de volta e hoje, então, estamos na nossa nona aula de língua portuguesa, né? Nosso livro, todos temos, ah, professora, eu não tenho, não tem problema, você vai receber as atividades, as atividades vão chegar para você sem problema nenhum. Você não tem prejuízo porque você não tem o livrinho, tá bom? Fique tranquilo. Nossa unidade, ser e conviver, lembrando que, ah, o que eu sou? O que eu sou não é essa pessoa que as pessoas veem. O que eu sou são as minhas atitudes. Lembrando, como que está o meu procedimento agora nessa quarentena? Eu tenho sido uma pessoa que participa das atividades da casa? Eu tenho tomado conta das minhas atividades escolares? Ou eu tenho deixado meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô quase loucos aí porque eu tenho enchido muito o saco deles? Ai, desculpa a expressão, né, gente? Mas, às vezes, a gente, porque daí, se eu estou fazendo isso, como é que está sendo a minha convivência com os meus, com as pessoas que eu amo? Pensar nisso. Os objetivos da nossa aula, né? O que nós vamos aprender hoje? Interpretação do texto, do texto na escola da dona Mariles, lá, que a gente fez na aula passada, né? Um texto do Carlos Drummond de Andrade, nosso autor excelente da literatura brasileira, que nós devemos ler sempre, né? E essa atividade nós vamos responder juntos, né? Hoje, então, vamos fazer as perguntinhas, você vai ter um tempinho para responder e, na sequência, eu já volto para a gente discutir um pouquinho sobre cada questão, né? Exercício número 1. Observando as atitudes de dona Mariles e como ela se comporta. Responda. Vamos lá. Agora, conforme o texto, você entendeu o que é ser democrata? Você lembra disso? Então, agora você vai ter alguns minutinhos para responder. Responde lá e a gente já retorna na sequência. Vamos lá. Oi, respondeu? Fácil, né? Muito fácil. Ser democrata, nesse texto, significa ter a capacidade de conviver em harmonia com integrantes de diferentes opiniões, respeitar as ideias das outras pessoas e ter a capacidade de ouvir e considerar o que o outro pensa e fala. Às vezes, nós temos, né? Ah, eu sou democrata, sou democrata. Mas é só a minha opinião que vale. A pessoa que pensa diferente de mim pode conviver comigo sem problema nenhum? Ou eu faço, ah, você não, você não. É assim que a gente se comporta? Ser democrata, como dona Mariles, é respeitar o outro. A pessoa que pensa, ah, eu gosto de comer feijão. Tá, você come feijão, eu como arroz. Ah, eu gosto de colocar o caldo do feijão em cima do arroz. Não! O feijão tem que vir por baixo daquela discussão que a gente tem por aí. O que vai por cima? Feijão ou arroz? Né? Tá tudo certo. Pode ser arroz, pode ser feijão por cima, por baixo. Tá tudo certo. Olha que legal, como é bom conviver assim, né? Vamos dar sequência? Sobre plebiscito. Muito bem, essa aqui é uma fala lá do texto, vocês lembram? Muito bem. Será uma espécie de plebiscito. A palavra é complicada, mas a coisa é simples. Cada um dá a sua opinião, a gente soma as opiniões e a maioria é que decide. Exercício 2. Sua tarefinha de novo. Conforme a passagem do texto, escreva com suas palavras o que é plebiscito. Você terá um tempinho aí e a gente já retorna com a resposta. Ok? Tô esperando você. Tchau. 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 Resolveu? Escreveu direitinho o que é plebiscito? Você entendeu o que é plebiscito? É fácil. A palavra é complicada, mas o conceito é fácil de responder, né? Vamos lá? Vamos dar sequência, então, para as nossas aulas? Então, plebiscito é uma consulta à população sobre algum assunto muito importante e que não pode ser decidido por poucas pessoas, pois a decisão deve atender aos interesses da maioria da população e não apenas ao que é vantajoso a poucos indivíduos. Legal isso, né? Dando sequência, temos um quiz e temos alguns minutinhos para você responder. Dá uma lida nisso. A partir do que conhecemos agora, qual é o conceito de plebiscito? Nós temos alguns minutinhos e a gente já retorna com a resposta então. Obrigado. 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 Respondeu? Fácil, né? Vamos lá para a nossa resposta. Tá aqui ó. Ó, plebiscito é a consulta pública sobre um assunto que é importante para a população. É legal isso. Então, eu tenho um assunto, não posso resolver sozinho porque vai atingir muita gente. Então, vamos fazer um plebiscito. Legal. Sequência. Discutindo sobre turno de fala. O que é? Você já ouviu falar em turno de fala? Turno de fala significa, é uma coisa muito simples também. Parece complicado, mas não é. E muito difícil de ser usado. Vamos lá. Quando um fala, o outro ouve. Simples assim. Se o outro vai falar, eu tenho que ouvir todo o tempo que ele usar. É claro que tudo tem limite. Se a pessoa começa a se estender demais, repetir e perturbar, a gente vai ter que dar um basta. Mas não. Nós estamos falando de uma relação, de uma conversa estabelecida ali entre as pessoas. Não. Vamos falar. Um fala, o outro ouve. Quando eu vou falar, o outro vai ouvir. Quando o outro fala, eu vou ouvir. Na tua sala de aula é assim? Quando a professora faz uma pergunta lá. Pessoal, o que vocês preferem de merenda amanhã? Biscoito e chá ou feijão, arroz e carne? Todo mundo, será que é assim? Um levanta a mão e a professora diz, fala. Fala você agora. Fala você agora. Será que é assim? Um turno de fala significa, quando um fala, o outro vai ouvir, apesar de não concordar com a ideia dele. Mas ele tem o direito de ouvir. Tem um, uma pessoa, um médico, que tem uma fala assim, eu não recordo direitinho o nome do médico para falar para vocês, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso lá. Diz assim, falar ao mesmo tempo, não é educado e nem educativo. Legal, né? Isso é difícil para você entender? Não, eu acho que não, porque a gente conversou bastante sobre isso. Simples, turno de fala, um fala e outro ouve, eu falo, o outro ouve, o outro fala e eu vou ouvir. Discutindo, agora, a turma da dona Amariles, era atenciosa, interessada ou agitada e indisciplinada? Pelo que você viu no texto, essa turma, como é que ela aparece com a sua lá da sua sala de aula antes da quarentena? As falas eram organizadas ou todos falavam ao mesmo tempo? Pensa. Legal. Temos um quiz e você vai ter alguns minutinhos para responder. Turno de fala significa o quê? Dá uma lida nas questões e me responda e já já na sequência a gente vai conferir se você acertou. Eu tenho certeza que você vai acertar. Eu tenho certeza que você vai conferir se você acertar. Eu tenho certeza que você vai conferir se você acertar. Eu tenho certeza que você vai conferir se você acertar. Eu tenho certeza que você vai conferir se você acertar. E aí 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 A pessoa que está do lado de cá está dizendo que isso aqui é um 6. A pessoa que está do lado de lá está dizendo que é um 9. Quem é que está errado? Ah, é você que está dizendo que é 9, que é um 6. Não, é você que está dizendo que é um 6, você não está vendo que é um 9. Não, não. Hum, as duas pessoas têm razão, porque elas estão vendo as coisas de ponto de vista diferente. Olha que legal. Se você pergunta para mim, professora, você gosta de macarrão? Não, eu não gosto. Ou eu pergunto para outro, você gosta de macarrão? Gosto, ponto de vista diferente e eu tenho que respeitar. Exercício número 3. Qual é a sua opinião sobre as atitudes dos meninos no texto? Veja que agora a professora pediu a sua opinião. Vocês já viram que na aula passada eu dei uma bronca no garoto que disse Ah, isso é coisa de menino e coisa de menina. Mas eu tenho que respeitar a opinião dele. Agora, se você vier e disser para mim assim, eu estou pedindo um exercício. Se você dissesse, não professora, o personagem lá tem razão. Tem coisa que é de menina e tem coisa que é de menino. Eu, professora Glaucia, vou poder dar uma bronca em você? Não. Porque se eu sou democrática, eu tenho que aceitar que a sua educação foi assim. Tem coisas que meninas fazem, tem coisas que meninos fazem e eu tenho que respeitar. Então, o exercício é qual é a sua opinião sobre a atitude do Renato Carlos, que preferia a professora de ensaia, sobre o Jorgito. Qual a sua opinião sobre as atitudes das meninas? Olha, essa daqui é sobre os dos meninos. Certo? É o exercício número 3. Aqui nós já vamos ter o exercício número 4. E você vai voltar aqui para o 3 e vai dizer, ó, lembra, vai ter essa comparação das meninas e dos meninos. Os meninos falaram isso no exercício 3, você vai ter um tempinho para responder. Só que eu quero que você responda junto o 4 também, para você já ir fazendo o paralelo. Qual é a sua opinião sobre a atitude das meninas? A Aparecida votou para não usar devido ao quadril, a Inesita falou alguma coisa, a Rinalda disse alguma coisa e você, então, tem alguns minutos para você responder essa questão. Lembre-se que a professora não quer a resposta, a sua opinião sobre o comportamento das meninas e dos meninos e a gente já retorna na sequência, ok? Obrigado. 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 bastante da gente, né? Exige uma reflexão de comportamento, de educação que tivemos, mas não se preocupe, nós temos tempo para isso. Nós estamos no sexto ano e vamos observar a partir de agora como é que essas situações se manifestam na nossa vida. Vamos dar continuidade? Vamos lá? Exercício 5. Qual a sua opinião sobre as personagens Mônica, Marilena e Leonardo? Lembrem que eles não votaram, mas eles anotaram. Olha que legal isso. A professora confia nos garotos a ponto de dar para eles uma tarefa muito importante, porque se eles não fossem pessoas confiáveis ou pessoas que... eles podiam dizer, não, ganhou vestir saia, professora. Só, não, ganhou vestir calça, professora. Não, ela confia e eles vão entregar para ela o resultado real, o que corresponde ao anseio da sociedade, ao anseio da população, ao anseio dos alunos, né? Esse exercício você tem alguns minutinhos para resolver e aí eu já volto na sequência. É claro que nós não vamos conferir porque você é a sua opinião que a professora está pedindo. Ok? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto